Oh, cadelinha arco-íris, e aí? O mundo de giz é um novo lugar espetacular, gnífico? Não, essa aventura está só começando. Tchauzinho! Siga-me, 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 siga-me. Espera, espera! Ah, como vamos seguir ela agora? Uau! Boa ideia, Blue! Entra aí! Oh, não esquece do cinto de segurança. Beleza, Blue! É por ali! É por ali! Não podemos controlar para onde o carro está indo. Oh, o que podemos desenhar para poder controlar para onde o carro vai? O volante! Pode crer! Um volante! É isso aí! Beleza? Legal! Um volante é um círculo bem grande, tipo... Assim! Me ajuda a guiar o carro! Pau, 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 pau! Siga aquela cadelinha! Pau, pau, pau! Lá, 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 lá! Até mais! Lá vai ela! Oh! Peraí! Tem um rio na nossa frente... com hipopótamos! Oh, ah... O que podemos desenhar para nos ajudar a passar por cima do rio? Uma ponte! É, uma ponte! Pau, pau, pau... Bela fonte, Blue! Tá legal. Vamos lá. Estamos chegando, cadelinha! Temos que parar. Sinal vermelho. O que podemos desenhar para seguir em frente? Um sinal verde. Um sinal verde. Isso! Legal. Vamos usar esse giz verde para colorir o sinal verde. Pronto. Verde. Verde quer dizer vai. Vai, 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 vai. Até mais! Olha ela ali! Sigam-me, 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 sigam-me. Uau! Ela pulou no quadro de novo! Um esquiindor duplo? Segura aí, Blue! Cadelinha, arco-íris, esquiindor, também vou. Olha! Nós estamos no posto de correio! 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 O correio chegou! O correio já chegou e também cartas do mundo inteiro. Eu adoro quando isso acontece. Correio! Josh! Você voltou ao posto do correio! Puxa! O dia hoje tá agitado. Ah! E você tem uma carta! Obrigado, Correio! De nada! Recebemos uma cartinha! Recebemos uma cartinha! Recebemos uma cartinha! Recebemos uma cartinha! Quem será que mandou? Oh! É uma cartinha da nossa amiguinha! Oi, Josh e Blue! Eu tô muito animada pra mostrar minha dança do Esquiindor! Olha só! Blue Esquiindor, também vou! Uau! Blue Esquiindor, também vou!